Esse é o moleque das furas, valeu, é o Luquinha 011 Esse é meu mano DJ VH Sagaz Fazendo a ronda no morro, as cocotinhas ficam loucas Uma cutuca na outra, lá vem os donos da boca Ela quer os criminosos, quer os que tá de meiota Vai entrar pro carro, o bicho ao bater duro de cocota É de bandido, ela gosta, é de bandido, ela gosta Quem é que tá no toque? Então amiga, você sabe que eu gosto de bandido E se não for, eu nem quero É de bandido, ela gosta quando vê os bico pra fora Safada, olha só chota É de bandido, ela gosta É de bandido, ela gosta Quando vê os bico pra fora Safada, olha só chota É de bandido, ela gosta É de bandido, ela gosta Quando vê os bico pra fora Safada, olha só chota É de bandido, ela gosta Quando os dois bico pra fora, safada, olha a xoxota Ela joga o cabelo pra trás, pros pitbull do bailão Ela joga o cabelo pra trás, pros pitbull do bailão Skank e copão, pro alto os bundão Skank e copão, pro alto os bundão Os criado baile manda, as menina obedece Kika com a bunda no chefe, senta com a bunda no chefe Kika com a bunda no chefe Senta com a bunda no chefe, é só socada Na tia capurradão nessa sapé, é só socada Ela joga o cabelo pra trás, pros pitbull do bailão Ela joga o cabelo pra trás, pros pitbull do bailão Skank e copão, pro alto os bundão Escã em que copão, pro alto os bundão Os criado o baile manda, as menina obedece Quica, capo, quica, capo, quica, capo, quica, capo, quica, capo, quica, capo, quica Com a banda no chefe, senta com a banda no chefe, é só socada Na tia caporradão, nessa sapeca, é só socada Na tia caporradão, nessa sapeca, é só socada Na tia caporradão, nessa sapeca, é só socada Na checa, puha, donna, sasapem essa sacada Na checa, puha, donna, sasapem